e aí pessoal a cara do mostra é o trator já articulado negócio é o seguinte eu tava tentando acabar de terminar ali de consertar ali porque o suporte de trás ali que eu mencionei no vídeo de ontem que tava muito largo né da parte de trás da articulação da máquina daí é o seguinte daí eu fui medir ali tirar as medidas ali e tava torto também de outro ângulo ali eu tive que cortar no meio aquele agregado ali todinho aquele suporte para poder consertar né que como já tava mexendo nas laterais dele que ficou largo demais em relação ao chassi que na realidade ele tem que ser essa largura aqui ó para ficar padrão lá o quadro da máquina todinho da articulação deixa eu mostrar para vocês ali porque essa largura aqui ó é eu tirei medida pelo agregado do meio lá e ficou certinho essa frente aqui que essa frente aqui eu coloquei aqui soldei né tem que ser tudo assim para ficar padrão para ficar um negócio apresentável olha o tamanho da máquina aí ó negócio é bruto olha o tamanho tá filmando aqui ó tô vendo celular aqui ó e olha que eu sou 1,82m em é o seguinte deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é porque não consegui acabar não porque é um negócio demorado né essas buchas aqui ó é para fazer essas quatro aí vai sobrar essas quatro buchas aí ó e essa essas daqui vai ser para fazer aí o sistema de articulação da máquina e balança ao mesmo tempo ó e esses ferrão aqui ó eu vou fazer um engate bruto para máquina e depois deixa eu mostrar aqui mais essa chapuna aqui também ó de dois centímetros eu vou utilizar para fazer os reforços aí do chassi da máquina aí ó e o que precisar aí na máquina eu tenho de ferragem aqui para poder tá reforçando aí né ó tô mexendo nesse suporte aqui ó porque esses dois aqui já tá pronto deixa eu pegar a lanterna aqui para luminar que aqui já tá meio turvo aqui já tava mexendo até ainda agora eu vou mostrar para vocês eu só vou passar o que que eu fiz ali porque eu não consegui terminar o suporte deixa eu mostrar aqui deixa eu pegar a lanterna ó e aí esse daqui esses daqui já tá pronto ó só falta reapertar aí né no caso e colocar o reforço ali no meio ali pode ver que tem um serra ali ó tá vendo aí ó e essas roela aí ó que eu mostrei ontem eu tinha feito já né aí como ficou boa as roelas aqui ó essas roelas eu fiz no mostrei é ontem terminando essas roelas aí no caso eu mostrei essas roelas terminada no vidro de ontem que é para fazer os encostos aqui ó da articulação da máquina das buchas aí ó aí eu vou terminar aquele agregado ali ó aquele suporte que no caso é igual esse aqui ó vai o dia inteiro amanhã praticamente de novo eu acho que eu não gasto o dia inteiro não que amanhã eu não vou fazer outros amanhã eu não vou fazer outro serviço só vai mexer no suporte mesmo né olha a transmissão zona aí dá para a carregadeira caterpillar não me é meu tamanho dessa transmissão e esse daqui também já tá pronto aí como é que esse aqui não tem as roelas de encosto porque eu já vou utilizar essas chapas aqui já ó aí já tá os pinos aí da articulação da máquina deixa eu mostrar aí como é que é que esse pino funciona deixa eu puxar ele aqui esse é assim ó eu coloquei para cá porque a gente tá passando aqui no meio olha como é que é ó aí é o seguinte essa bucha vai ser assim que daí quando a máquina passar em terreno irregular ela vai trabalhar assim ó desse jeito aí que depois eu vou soldar aqui ó depois que eu terminar o ferrão daqui primeiro eu vou terminar esse suporte né daí eu já vou fazer os ligamentos aqui de um chassi no outro para poder esse chassi aqui ficar tipo assim não vai ter esse toco mais né aí vai ficar já já pode mexer em outra coisa aí ó colocar os pistão ou bolar outra coisa aí porque tem um monte de serviço aqui olha aí aqui depois eu coloco um graxeira como é que ficou bom ó ficou bom demais a opinão em cima como é que ficou é negócio é o seguinte deixa eu colocar para cá esse ferro aqui porque senão a gente fica trombando nele aí é aí como é um ferro bruto aí é o suporte aí de cima do reforço aí ó porque no caso é para colocar aí para amarrar no chassi da máquina ali ó para cruzar isso aí para fazer um tipo um amarramento aí né e aqui a parte de trás depois aí quando eu terminar esses ligamento aqui terminar esse suporte aqui nós já vai fazer os ligamentos aqui da articulação da máquina deixa eu mostrar do outro lado ali a traseira da máquina e vou mostrar lá o que que eu tive que fazer no suporte daqui que tava tudo irregular aí como eu já tinha cortado aqui as pontas né eu falei vou consertar logo essa essa irregularidade que tem aí porque senão vai ficar um negócio que a pessoa olhar e vai ver que tá torto né deixa eu mostrar do outro lado lá e aí o lado esquerdo lateral da máquina dá uma olhada o tamanho do projeto aí ó agora deixa eu mostrar ali para vocês rapidinho ali é o painel da máquina aí a escadona aí ó dá uma olhada a grossura das chapas aí ó quase dois centímetros de grossura aí o negócio é bruto mesmo hein olha lá a gabine ali ó florestal é o seguinte as drogas de ter caseira a moçaneta é caseira também deixa eu entrar na gabine ali não vou nem mostrar abrindo aqui para não demorar muito vou mostrar o painel rapidinho que eu não mostrei mais a gabine esses dias para lá atrás eu não mostrei nenhuma vez tá sem o soalho ali porque eu tive que põe a transmissão para frente um pouco na realidade nem terminei de parafusar essa transmissão que eu tenho parafusar a transmissão para frente o projeto desse aqui é demorar tem que ter paciência é o seguinte deixa eu mostrar aí o o painel lá rapidinho da máquina aí a transmissão zona vista de cima e ao soalho daqui feito com o retaio que eu tinha feito aí um tempo atrás sempre mencionei mas já que eu não tinha mostrado mas por isso que eu vou mostrar aqui o painel painel como ficou bom ó que daí se essa transmissão trabalha com cardan aí ó independente aí ó qualquer que qualquer tipo de motor que eu colocar aqui nessa transmissão eu consigo é fazer a máquina trabalhar lá a diferença é a zona da dianteira aí ó é o seguinte é o cardan daí eu tirei porque no caso eu tive que mudar essa transmissão para frente o orbital está instalado aqui dentro aí depois eu vou para que eu fazer os ligamentos aí ó da do chassis no outro eu já vou instalar esse orbital como ficou bom esse painel olha a visão do operador aí ó negócio ficou ó a gabine ficou bem bem ampla mesmo bem espaçosa pode vir né o painel aí aí você vai só ligar aí esse orbital né aí já vai a direção da máquina já vai funcionar aí quando ligar o motor aí ó as pedaleiras eu vou utilizar essas pedaleiras para frente esse trator é a transmissão é da para carregadeira é conversa de torque até colocar ali um selador de pé com o selador de mão já tá ali ó e colocar os relógios da temperatura aqui também ó da transmissão e do motor aí né deixa eu mostrar a traseira da máquina rapidinho e aí a traseira da máquina dá uma olhada ao tamanho do cubo redutor aí ó diferencial da para carregadeira é caterpillar na meia-meia a grossura do material da hora da olá escadona dá uma olhada o tamanho do projeto da 3 metros e 42 de altura ali da gabine até no chão aqui ó o negócio é bruto demais em agora deixa eu mostrar lá para vocês verem eu vou mostrar daqui de trás aqui da calçada e vou mostrar aqui que eu tava fazendo ali para poder igualar o suporte que ele não conseguiu aqui é tudo da mesma largura igual esses dois da frente aqui ó para ficar padrão esse quadrado aqui né porque tipo assim aqui em cima não tem suporte porque no caso é o ferrão já sai daqui ó né no caso precisa de três suportes para fazer esse sistema de balança aqui direção dessa máquina o suporte é parafusado aqui ó com 12 parafusos de 10 milímetros aí ó olha a parte de trás aí como é que eu fixei o diferencial aí ó vendo aí ó ó as magadixas desse diferencial eu não tinha mostrado mais ela dá uma olhada aí negócio é bruto mesmo e aqui é o diferencialzão dela da engenhoza aí ó é o diferencialzão da para a carregadeira caterpillar meia-meia deixa eu mostrar a traseira de cima da calçada ali agora eu vou mostrar o suporte o que que eu tive que fazer tive que cortar de todo lado ali para poder endereitar ali ó porque tava tinha umas partes irregular ali como eu quero negócio meio padrão né para ficar apresentável aí né deixa eu mostrar de cima da calçada agora a traseira da máquina olha de cima da calçada aí ó o tamanho da traseira da máquina aí ó negócio é bruto é que você está vendo na filmagem aí ó aí depois eu vou ver aí se eu coloco uns paralama nele né olha lá dá para ver o escapão do outro lado da gabine florista olha como é que ficou certinho essa gabine vista de ser feito tudo com material de sucata aí né que esses ferros era tudo torto mesmo deixa eu mostrar agora na morsa ali que eu tive que fazer no suporte de baixo da parte de trás do chassi da máquina aqui tive que cortar ele um monte de lugar ali para poder endereitar porque tava tudo torto eu tinha saudade não tinha olhado não analisei ficou tudo torto olha ele aqui em cima da minha morça da manhã dos pedaços aqui ó ó isso aqui é o seguinte esses daí as partes ó cortando tive que cortar no meio de novo aí ó dá uma olhada aí já igual aí com a lixadeira aqui é o seguinte ó aí eu falei não vou ficar mostrando fazendo isso aqui ó tirei tudinho em solda aí ó tinha cortado já com plasma como é que ficou aí ó já não jeito para me soldar amanhã que não deu tempo né é aí o que que acontece igual a lei aqui já também tava mais largo ó é assim ó aquela parte ali eu não sei qual daquelas partes que era agora eu já acertei ó tava mais largo nada aí ó aí ficava dando uma diferença muito grande aí quase um tava dando mais centímetro de diferença né e daí fica um negócio meio esquisito aí eu tirei e cortei de novo com plasma aí ó cortei aí é o seguinte agora eu vou essa daqui eu já tava igualando aqui ó já igual a lei aqui com a lixadeira agora vou tirar desbastar isso aqui ainda com a lixadeira já tá ficando turva aqui ó não vai dar tempo não eu vou deixar para terminar isso aqui amanhã só tô passando um resumo aqui do que que eu fiz aqui ó já pode ver que tá até torta aí ó vou ter que colocar na morçona aqui ó na minha morçona gigante aqui para poder fazer a soldagem aqui mas antes de soldar agora vou dar uns pontos primeiro e vou conferir aí as medidas certas ver se tá certo agora para me soldar errado de novo né senão é dois serviços já vamos tá fazendo os ligamentos do chassi da máquina aí ó ó aí é aqui eu já igualei ó só fiz a cavidade para pôr a solda aqui na hora que vai o reforço da do chapeamento aqui com chapa de um centímetro e meio para colocar os reforços aí que vai amarrar no chassi da máquina aqui ó aí eu tenho que colocar o pinto de centro aqui que ela não causa o pinto da articulação antes de soldar isso aqui apesar que aqui eu já acertei tudinha essa parte que vai ser encostado nessas bases equipas para fazer a soldagem definitiva aí ó esse aqui eu vou olhar aqui como é o último eu vou dar uma olhada boa para não ter que senão nós já estaria fazendo outra coisa eu já teria feito um ponto de articulação aí que no caso é ou de baixo ali da máquina ou de baixo ou de cima já olha o tamanho porque esse serviço a gente errar o negócio é procedimento demorado né você ainda tem que arrancar essa solda tudo de novo fazer o serviço duas vezes é complicado tem que analisar direito a chapa de 8 milímetros aí é deixa eu terminar isso aqui aí eu passo para vocês amanhã mais adiantar disso aqui eu vou desbastar aqui ainda ó é o seguinte deixa eu apanhar aqui no tripé vou dar vou tirar vou desbastar isso aqui vou mostrar para vocês eu trabalho da nada que dá e já tá ficando turvo aqui ó ainda bem que tem essa moção aí para poder fixar essas peças aí para poder endereitar que essas ferragios tortas se tiver uma moça dessa aquela pequenininha linda conta não é caseira também só que é pequenininha né deixa eu colocar aqui no tripé eu vou dar uma passada aqui só e aí deixa eu dar uma passada aqui só para vocês verem o trabalho que dá e aí Vamos lá. Aí já tá bom, já aí eu vou acabar de organizar e eu passo no vídeo de amanhã pra vocês. Deixa eu mostrar a frente do monstro aqui pra nós fechar o vídeo. Deixa eu mostrar a peça ali como é que ficou. Ó, dá uma olhada aqui, ó, praticamente tá pronto. Eu vou dar mais um retoque final aqui, eu passo no vídeo de amanhã aí. Esse suporte, eu acho que amanhã eu consigo terminar ele, que eu não vou mexer em nada. Amanhã, né? Que que acontece? Aí eu vou mexer só nesse suporte aqui, aí o rei só termina ele pra nós fazer a ligação do chacito da máquina. Ainda já vai fazer, eu vou mostrar esse chá, esse coisa já bem adiantado amanhã. Aí eu mostro na parte da tarde já. Isso aqui eu não vou ficar mostrando só dando isso aqui não, porque o procedimento demorado aí, ó, como é repetitivo, né? Que eu já fiz os outros e mostrei. Deixa eu mostrar agora a frente do monstro aqui pra nós fechar o vídeo. Aí a frente do monstro aí. Aí amanhã eu mostro esse suporte terminado ali, porque... Não deu tempo de acabar hoje, né? Falou!